Fala gente, beleza? Eu sou o Rodrigo Maialaro, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, ative as notificações Pra receber todos os meus vídeos Quero um focão, hein? Me segue também nas minhas outras redes sociais que estão aparecendo aqui E hoje, vou te fazer uma pergunta Você já ouviu falar da história do fã que tentou entrar armado no show do RBD? E por tornar esse sonho a realidade Vocês são o sétimo É que me é! Pois é, segundo o programa Oi, que é um programa mexicano O RBD levou um puta de um susto quando eles descobriram que um fã Tentou entrar armado num show lá no Pará Segundo o programa, eles disseram exatamente Brasil é o país sinônimo de escândalo e tragédia para o grupo RBD Parece que Brasil é um país sinônimo de escândalo e tragédia para o grupo RBD Eles ainda fizeram questão de relembrar que há poucos meses antes desse acontecido Já faz bastante tempo hoje, mas enfim Eles também tinham passado por um outro problema no Brasil Que foi lá naquela tarde de autógrafos aqui em São Paulo, onde teve três vítimas fatais, enfim Esta terminou em tragédia em São Paulo 10 mil fãs do grupo mexicano RBD lotaram o estacionamento de um supermercado para participar de uma sessão de autógrafos A grade que separava os artistas da plateia caiu e a confusão começou Três pessoas morreram pisoteadas e outras 34 ficaram feridas As imagens do jornal da Record flagraram o desespero dos fãs, a angústia dos parentes e o resgate dos feridos Milhares de crianças e adolescentes eufóricos para ver os ídolos E aí eles disseram que o RBD levou um grande susto lá durante o show Porque um fã, ou um fã de 19 anos teria tentado entrar armado no show do RBD no Pará Mas foi detido pela segurança Durante a revista eles perceberam que ele estava armado E segundo as autoridades a arma estava registrada no nome do pai dele E ele só teria levado essa arma porque ele voltaria muito tarde do show E ir embora sozinho, onde morava um pouco perigoso, enfim A semana passada, o grupo se levou tremendo susto em um de seus concertos em Belém do Pará, em Brasil E é que um fã pretendiu entrar ao espectáculo de RBD com um arma de fogo no passado jueves 21 de setembro O fã de 19 anos de idade foi detenido por elementos de segurança da Arena Quienes detectaram que o jovem iba armado O brasileiro asegurou a as autoridades que levava a pistola Que por certo estava registrada a nome de seu padre Para sua própria segurança Pois segun ele, regresaria tarde a sua casa Bom, ele não entrou obviamente e aparentemente a RBD ficou muito assustada Mas mesmo assim resolveu subir no palco e fazer um show para mais de 12 mil pessoas E aí também o programa questionou qual foi a verdadeira intenção desse fã Afinal, eles começaram a relembrar alguns artistas que foram mortos por conta de fãs A pergunta é, qual era a verdadeira intenção desse jovem ao levar um arma ao concierto de RBD? Será verdade que levava essa pistola para sua segurança? E é que tem que recordar histórias de fanáticos que têm matado seus ídolos Como o caso da cantora Selena, que foi morta por uma fã em Holanda E também todo mundo deve lembrar Mark Chapman que matou John Lennon Claro, isso foi super estranho, gente Um fã entrando querendo se proteger e levou uma arma num show Quem levou uma arma num show? E aí, claro, se ele foi dar uma olhada nos comentários desse vídeo E algumas pessoas ficaram bem incomodadas com a forma que o programa falou Com razão, porque eles deram uma desmerecida no Brasil Eles deram uma problematizada nos fãs brasileiros do nosso país em relação ao RBD Inclusive também teve mexicano se posicionando a favor dos brasileiros Teve um mexicano que comentou sobre o sensacionalismo da imprensa mexicana Que eles sabem que o Brasil apoia o RBD Que nós os amamos e fomos o seu público favorito Claro que a reportagem foi bem tendenciosa e colocou o Brasil de uma forma bem negativa Mas eu também não vou passar pano pra nenhum fã Até porque, de verdade, é algo uma reportagem deles lá A gente não sabe qual que é a veracidade disso, né? Mas se bem que se eles fizeram, deve realmente ter alguma coisa a ver aí Mas qual que foi o desenrolar dessa história? Se alguém souber até alguma coisa a mais, comenta aqui embaixo Se você que é do Pará e você sabe dessa história, enfim Você pode comentar isso pra gente Mas é um tanto quanto estranho Eu não vou passar pano pra ninguém, não vou falar Ah, imagina, ele não entraria Não, não sei, gente A gente sabe de tantos casos Tantas pessoas que já fizeram atrocidades em shows A gente teve também o caso da Ariana Grande Que eu acho que foi mais recente Não tenho certeza, talvez esteja errado E então não sei, né? A gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas Mas graças a Deus, tinha segurança Eles descobriram, perceberam que o menino estava armado E conseguiram tomar alguma providência Porque senão a gente não sabe o que podia ter acontecido Tanto com a pessoa que levou a arma Tanto com os outros fãs E tanto, claro, com o RBD Salva a mim! Não, 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 não Eu me enganei, eu me enganei, eu me enganei Eu me enganei, eu me enganei O que você acha? É para todas as mulheres É uma canção para as mulheres. É isso, comenta aqui embaixo se você já sabe essa história e o que você acha de tudo isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Aqui, em Hoy, Alberto Hernández.